Música Uma salva de palmas para os nossos astros Vamos conhecer o pessoal aqui, né? A gente não conhece o pessoal É sempre um prazer ter as pessoas aqui com a gente Bem-vindos, obrigado pela presença de todos Tá? Tudo bem? É Seu nome? Gabriela Gabriela? Você é muito simpática, viu, Gabriela? É o nome da minha filha, aquele galho, né? Você é muito simpática, viu? Nossa senhora Não, 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 não Vem cá, vem pra cá Segurando Sempre com isso É, colou na cadeira Não consegue me sair, tudo bem, Gabriela? Não Obrigada pela presença, viu? É a primeira vez no show? Aham Tá muito complicado Tá complicado Tá complicado Tá muito complicado Seu cabelo é tão bonito É a ganhinha? Nossa senhora Eu falei com o André Você veio com quem aqui, Gabriela? Nossa, tá aí tipo esgoto Esse sapato é tão bonito, viu? Obrigado, viu? Eu fico com os amigos A gente já conversa, tá? Tá? Tudo bem seu nome? Deise Deise Segundo seu namorado, né? Deise Tá, legal Deise, você conhece os dias da semana? Sim Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Hoje é domingo Hoje é domingo É Depois a quinta é o que? Sábado Sábado, tá certo Tá errado, tá? Tá errado Errado O que que é? Não está errado Tem, tem alguma coisa errada, não tem? Faltando Segunda, terça, quarta, quinta Sábado e domingo São sete O que que é? São sete Quantos dias são os dias da semana? Seis Ah, seis! Seis Sete É, são sete Sete O que que é? Repete Não, peraí, já chegou A gente já vai chegar em você É legal que você é tudo Não, 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 não É que o que é? O que que é? Não, menina, a Bete é mulher 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bete Tá tudo errado Os dias da semana são quantos? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Seis É sete É sete É sete Tá tudo errado Tá, 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 tá Tá tudo errado Tá, tá, tá Tô muito complicado Tô muito complicado Tá, 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 tá Tudo bem, querido? Tudo Quase, seu nome? É Boa Boa, primeira vez no show? Tá gostando? Tá com o filho? Nossa Nossa? Não Ah, obrigado por ter vindo, cara Você pergunta o que aqui Com a esposa e filhas Ah, cadê a esposa? Filhas? Gostoso, né? Gostoso? É bom Gostoso? É bom Gostoso? Gostoso, né, Gu? Gostoso, né? Gostoso, tá? É, lá no... É, lá no... Par, par Mas é 25 de março Mariguaio Obrigado, meu querido Valeu, meu amigo Você tá Tudo Tudo Ih, qual é o seu nome? É a minha Com a minha amiga Ah, é, ela tá filmando, amiga É a primeira vez no show? É Não, mas... Quanto ano você tem? 22 É, a gente tá aparecendo É, só Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, por quê? Vai, tudo bem Tudo bem, seu nome? Não, não, não... Ahn? A barulha é tio Tio? 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 Primeira vez no show? Não Tá aguentando? Tá aguentando Tá aguentando? Tá aguentando? Tá aguentando? Tá aguentando o que é isso? Ah, Tuto, Tuto, quando sabia que você tem isso? Sim, sim, não podia ser ninguém Não podia vir, é Não falhou, o show Só podia abrir, né? Gostoso, né? Gostoso, tuto Olha só que legal, gente Eu trouxe aqui, ó Um pó Chamado pó hipnótico Toda vez que a gente joga esse pó No rosto de vocês Vocês voltam aquele estado gostoso de hipnose imediatamente Sabia? É gostoso, né? É gostoso, né? É gostoso, né? É gostoso, né? Ah, assim É gostoso, né? É gostoso, né? É gostoso, né? Ó É o negócio, né? Você viu lá que o pessoal tá... Você viu que o pessoal ali... Você agora gostou três vezes, né? Oi? Vai deixar do meu lado de novo? Ah, é? Mas, em escada, ela tinha... É... ... ... Calma, palma... ... ... ... ... ... ... ... ... Se por aqui não tem problema... ... ... ... ... ... Tá muito fedido aqui. Tudo bem? A gente tem duas opções, Gabi. Ou você fica conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? O que você quer? Ah, quero dormir! Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão. Abre a mão. Abre a mão. Abre a mão. Não, a outra. Pode ser a outra, ó. Vou jogar o pó hipnótico na sua mão. Sua mão tá cheia de pó hipnótico. Esse pó, se você joga no bolso, você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Você que escolhe tudo. Abre a mão. Abre a mão.